As tecnologias que estão sendo apresentadas aqui na Retails Big Show, a maior feira de varejo do mundo em Nova York, vão ganhar espaço e influenciar o mundo todo em um futuro bem próximo. E o Brasil também está de olho. Por isso, o Senac de Santa Catarina lidera uma missão técnica com empresários catarinenses que aqui estão conhecendo tudo de perto, como por exemplo, esse espelho virtual que mostra como o cliente fica com as roupas do mostruário. Missão Técnica Senac 2015 é na tela do SBT Santa Catarina.